Como imaginar Que alguém pudesse tanto me amar E sem merecer Quis-se oferecer pra sofrer em meu lugar Como imaginar Que alguém pudesse tanto me amar E sem merecer Quis-se oferecer pra sofrer em meu lugar Ainda que outros me prometam prazer Ainda que riquezas possam me oferecer Eu não vou me entregar por nada mais Ainda que outros me prometam prazer Ainda que riquezas possam me oferecer Eu não vou me entregar por nada mais Ninguém mais Ninguém mais Só Ele é o meu Rei Pra Ele só que eu me entregue Ele é Jesus Cristo, Ele é meu grande amor Só Ele é o meu Rei Pra Ele só que eu me entregue Ele é Jesus Cristo, Ele é meu grande amor Como imaginar Que alguém pudesse tanto me amar E sem merecer Quis-se oferecer pra sofrer em meu lugar Como imaginar Que alguém pudesse tanto me amar Que alguém pudesse tanto me amar E sem merecer Quis-se oferecer pra sofrer em meu lugar Ainda que outros me prometam prazer Ainda que riquezas possam me oferecer Eu não vou me entregar por nada mais Ainda que outros me prometam prazer Eu não vou me entregar por nada mais Ninguém mais Ninguém mais Só Ele é o meu Rei Pra Ele só que eu me entregue Ele é Jesus Cristo, Ele é meu grande amor Só Ele é o meu Rei Pra Ele só que eu me entregue Ele é Jesus Cristo, Ele é meu grande amor Só Ele é o meu Rei Pra Ele só que eu me entregue Ele é Jesus Cristo, Ele é meu grande amor Ele é Jesus Cristo, Ele é meu grande amor Forças para dar um passo mais Forças para dar um passo mais Dá-me forças para dar um passo mais Esta sim é a vontade do Senhor Que eu busque com a dor Que eu busque com a dor minha santificação Despojar-me do homem velho Corrompido pelo mal Revestir-me do homem novo Criado por Deus Me esvaziar Me esvaziar Me aniquilar Me desprender Me abandonar Aquele que vai irradiar em mim Me esvaziar Me aniquilar Me desprender Me desprender Me desprender Me abandonar Me abandonar Aquele que vai irradiar em mim A Tua luz A Tua luz E que não haja mais levas Aqui não A Tua luz Que me revela realmente quem eu sou A Tua luz E que não haja mais levas Aqui não A Tua luz Que me revela realmente quem eu sou E eu só sei que dependo de Ti Dá-me forças para dar um passo Que eu cresça na Tua vontade Dá-me forças para dar um passo mais Dá-me forças para dar um passo Que eu cresça na Tua vontade Dá-me forças para dar um passo mais Tantas coisas tem que deixar eu sei Minhas paixões e minhas ilusões Como posso andar com tanto peso assim? Não sei Só se o Senhor me tomar pela mão E me aliviar o peso desse fardo de dor Que eu cresça na Tua vontade Dá-me forças para dar um passo mais Para dar um passo mais Para dar um passo Que eu cresça na Tua vontade Dá-me forças para dar um passo mais Me esvaziar Me aniquilar Me desprender Me abandonar naquele que vai Irradiar em mim A Tua luz E que não haja mais trevas aqui A Tua luz Que me revela realmente De quem eu sou Eu só sei Eu só sei que dependo de ti Forças para dar um passo mais 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 Que eu cresça na Tua vontade Forças para dar um passo mais Forças para dar um passo mais Forças para dar um passo mais Dá-me forças para dar um passo